Música Pessoal, boa tarde. Estamos diretamente dos estúdios da TV Ops aqui em Arapiraca, gravando ao vivo para você, lembrando que essa semana, semana do Dia Internacional da Mulher, então o programa hoje recheado de informação e óbvio que com a presença delas, várias mulheres aqui conversando conosco, elas que são peças fundamentais do mercado imobiliário e a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje com a equipe feminina da Rico Consultores Imobiliários, falando um pouquinho sobre as suas experiências, o que trouxeram elas ao mercado imobiliário, também teremos a presença da Raiz Onara, nossa arquiteta, falando um pouquinho sobre projetos de cozinha, mas também contando um pouquinho sobre a sua experiência e sobre esse espaço feminino dentro da arquitetura. O programa Mundo Imobiliário volta já já depois dos comerciais. Música 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 Bores tem uma novidade pra vocês que sonham em ter um cabelo liso e hidratado. Esse é o Botox Vintage Hair da Hair Stratus, um produto que vai realinhar os fios do seu cabelo e tratar como nenhum outro. Além disso, tem mais uma novidade. A Hair Stratus lançou a linha Vintage Finish pra você que quer manter o seu cabelo mais lisos e sedoses. Olha essa embalagem que linda, sem falar do cheiro, é incrível. Como vocês podem ver, meu cabelo está com brilho, muito mais macio e com efeito liso imediato. Qualidade de salão pra você cuidar dos seus cabelos em casa. Ai que tudo, Hair Stratus, feita pra você. Tchau, tchau. This is not what I just put in, uh... Put your head on my show But, ó. And, ó. And, ó. Um, ó. And, ó. Pessoal, estamos de volta aqui aos estúdios da TV Ops. Lembrando sempre a você que todo o nosso material fica gravado em nossa página no YouTube. Então, se você tiver interesse em assistir todos os programas, é só acessar no YouTube TV Ops e procurar lá pelos vídeos do programa Mundo Imobiliário. Lembrando sempre que a nossa missão é trazer informação e conteúdo relevante, importante, falando um pouco sobre o mercado imobiliário da nossa cidade e do nosso estado. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os nossos patrocinadores. Então, pedi aí já a produção para colocar na tela Dom Diego. Lembrando sempre coleção nova lá na Dom Diego. A Dom Diego fica localizada ali próximo à Praça Lions, aqui em Arapiraca. Temos também aí como oferecimento do programa Mundo Imobiliário, a P-Solar Home. Então, pensou em energia solar? Pensou a P-Solar Home? Faça gratuitamente o seu orçamento. Aproveita a oportunidade. Lembrando que você, ao adquirir a sua usina de energia solar, você, obviamente, vai estar economizando bastante. Ótimas condições de financiamento direto com a P-Solar Home. Óbvio, agradecer também e mandar um forte abraço para toda a equipe da Construtor Ouro Verde, a marca e a garantia Construtor Ouro Verde, mais de 15 anos no mercado, desenvolvendo, ajudando a desenvolver o mercado imobiliário Arapiraquês. Então, voltamos aqui para os nossos estúdios. Daqui a pouco, a gente fala um pouquinho mais de todas essas empresas da nossa cidade que ajudam a gente a trazer informação e conteúdo relevante para o nosso mercado. Mas hoje, um dia especial, comemorando aí a Semana da Mulher. Na verdade, o Dia da Mulher é todos os dias, mas essa semana, especialmente, comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher. E no programa de hoje, a presença marcante de muitas mulheres. Então, estão comigo aqui no estúdio, nervosas, que eu sei, nervosas. Mas fiquem tranquilas. Estou aqui hoje no estúdio com toda a equipe. Toda a equipe não, uma parte da equipe feminina da Rico Construtor Os Imobiliários. A Rico, que também é um apoiador aqui do nosso programa, fica localizada ali no Empresarial Metropolita, na Avenida C.S.I.C.U. Então, se você pensa em comprar, vender, alugar, alguém para administrar o seu imóvel, então, conta aí com toda a equipe da Rico Consultores Imobiliários. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E hoje, eu estou com a parte do time feminino aqui da Rico, tá? Então, aqui do meu lado, nós temos a Juliana, nós temos a Lalesca, e aqui a Roseli, e obviamente, também, nossa arquiteta, marcando presença aí também hoje, para falar um pouco, né? A Zonara hoje sobre cozinha, mas também antes, a gente vai bater um papo sobre o mercado feminino, né? O mercado imobiliário feminino. E aí, para a gente começar, já apresentei aqui, mais uma vez, Juliana, Lalesca e Roseli, mas, para a gente começar, eu queria entender um pouquinho de vocês, o que trouxeram vocês para o mercado imobiliário, né? Cada uma, possivelmente, fazia outra coisa, antes de fazer parte do mercado imobiliário. Mas, assim, o que foi que chamou a atenção? Eu queria até apresentar que nós temos três situações diferentes, né? Nós temos a Juliana, que está aí recente, iniciando o seu processo de estágio, né? Como consultora imobiliária lá na Rico, já foi, trabalhou em outros departamentos lá na Rico, mas está agora iniciando como consultora. Nós temos a Roseli, já no finalzinho do curso, finalizando também estágio. E nós temos a Lalesca, que começou como estagiária, mas hoje já é consultora imobiliária, né? Mas, para começar, vou começar com você, Lalesca, não é porque você é a maior das três, não. Mas, o que foi que levou você para o mercado imobiliário? Você que tem outra formação também, né? Então, conta um pouquinho aí para a gente o que foi que despertou, chamou a atenção para você vir fazer parte do mercado imobiliário como consultora. Tudo bem, Diego? Assim, a minha formação, eu sou enfermeira, né? Um pouco até estranho, uma enfermeira no mercado imobiliário. Mas, por que eu decidi vir para o mercado imobiliário? É uma história até engraçada. O meu pai, ele já é consultor há mais de uns sete anos, por aí. Só que ele atuou muito em Maceió. E eu iniciei a faculdade, comecei a vê-lo trabalhando, né? Nessa profissão. E eu achava muito interessante, só que eu não me identificava. Dizia que aquilo dali não era para mim, que era muita dor de cabeça, muitos negócios. E não achava legal. Um certo dia, me formei. Eu me formei no início de 2021. Passei aí esse período todo buscando emprego. E não aparecia nenhuma oportunidade na minha área de formação. Então, meu pai disse, agora chegou a hora de você ganhar dinheiro. E aí, eu comecei o curso de consultora. Finalizei o curso em abril do ano passado. Porém, estava estagiando desde outubro. A Rico me abraçou em dezembro. E eu já fiz aí um ano de consultora. E na família Rico, que me acolheu super. Perfeito. E aí, já está esse tempo todo. E aí, cumpriu o que o seu pai falou, começou a ganhar dinheiro. Está começando. É importante, né? É, sim. Mas é interessante. Lá, Lessa, começa uma pergunta. Você chegou a exercer a enfermagem ou você? Não. Eu exerci a enfermagem somente na época de estágio, que é um estágio obrigatório na faculdade. Porém, eu não trabalhei como enfermeira. E eu estou muito realizada e muito feliz na profissão que eu escolhi hoje, que é ser consultora imobiliária. É interessante. E aí, falar um pouquinho agora com a Roseli, que também teve outras experiências profissionais. Mas, como o mercado imobiliário, ele acaba abraçando muitas outras pessoas que executaram muitas outras coisas. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos como executivo no varejo. E aí, depois de 15 anos como executivo de varejo, também vim para o mercado imobiliário. E realmente é multidisciplinar. A gente tem, hoje, advogados que exercem a profissão de consultor, enfermeiros. Realmente, enfermeira é bem diferente. Eu acho que você é a primeira enfermeira que eu conheço que também é consultora. Mas arquitetos, né, Raizanara, que acabam virando consultores. Enfim, é uma profissão que acaba abraçando muita gente. E aí, Roseli, você está já na fase final de estágio, né? Começou. Ambas, eu acredito que as três, assim como eu também, fizemos o curso de técnico em transações imobiliárias, né? Isso mesmo. Que é o famoso TTI. Então, você que está nos assistindo, que quer também, que acha que tem aptidão, óbvio, existem algumas aptidões básicas, né, para você poder exercer bem essa profissão. Então, se você tem aptidão para vendas, gosta de negociação, de se relacionar, né, é uma pessoa dinâmica, então, obviamente, que talvez você preenche alguns dos requisitos importantes para ter sucesso na profissão. E um dos caminhos mais curtos para isso é fazer o curso de técnica em transações imobiliárias, o TTI, né, que é um curso técnico, como o próprio nome fala. E existem vários cursos que podem preparar você no estado, aqui em Arapiraca. Então, você pode pesquisar aí. Inclusive, mandar um abraço para a Tati da Interface, que é um dos principais cursos aqui da nossa cidade. e já convidar, viu, o Tati deve estar aí assistindo o programa para a gente marcar a presença aqui e falar um pouquinho mais sobre esse curso, tirar dúvidas para aquelas pessoas que não exercem nenhuma atividade econômica ou que exercem, mas têm essa afinidade com o mercado imobiliário de poder um dia se tornar um consultor ou uma consultora imobiliária. Mas voltando aqui, Roseli, você já tinha outra atividade. Me fala um pouquinho como foi essa transação, né, essa transação, não, essa transição, né, de onde você veio, o que trouxe você para esse novo desafio. Bem, boa tarde, Diego. É o seguinte, eu trabalhei muitos anos em distribuição, né, aproximadamente 15 anos, e eu resolvi dar um tempo. Eu resolvi dar um tempo e eu tinha formação também como a Lalesca totalmente diferente, mais parecido com a da Raizonara. Eu sou formada em design de interiores, porque eu sempre fui apaixonada por design, por arquitetura, por tudo relacionado à casa. E eu já estava há dois anos parada, né, e eu estava sentindo falta de me relacionar com pessoas, né, de negociar. E aí, conversando com o meu esposo, eu disse, eu acho que está na hora de eu voltar para o mercado. Só que eu já estava com o meu diploma, né, de design, só que eu não sabia por onde começar, né. E aí, como nós nos conhecemos, ele teve a ideia de falar com o Diego, né, pedir uma opinião. E aí surgiu a ideia de eu ser corretora. E eu, a princípio, fiquei muito temerosa, porque era algo totalmente novo, apesar de trabalhar já com vendas. Eu sempre trabalhei com vendas internamente, né, assim, nos bastidores. Mas aí, nós tivemos uma conversa, né, o Diego me chamou no escritório da RIC, eu senti muita confiança. O Diego é uma pessoa que tem muita credibilidade no mercado, então, eu sabia aonde eu estava entrando. E abracei essa ideia. E fiz o curso, e até então, eu tenho me dedicado bastante, e tenho me surpreendido, positivamente. Cada cliente que eu atendo, né, cada negociação é uma adrenalina, assim, e, assim, esse ritmo tem me deixado bastante feliz. E também não estou longe daquilo que, né, que eu sempre sonhei. Cada casa nova que eu vou visitar, né, cada sonho realizado que a gente consegue, tem me deixado bastante feliz. Então, foi assim que eu iniciei, e, assim, eu pretendo continuar, porque eu tenho gostado bastante. Isso aí é interessante. Você já tem essa ligação mais próxima, né, Raizunara? Porque, quer queira, quer não, design interior, arquitetura, por já ser uma atividade profissional que está linkada diretamente ao mercado imobiliário, né? Então, acaba facilitando algumas coisas. Eu acredito, Roseli, até na hora de atender um cliente, pela sua formação, ajuda bastante. Raizunara, você é arquiteta, né, obviamente, está conosco aqui, praticamente, batendo o ponto toda segunda-feira no mercado imobiliário, nossa arquiteta oficial aqui, inclusive, também nossa apoiadora, a Medeiros Arquitetura, se você pedir até a produção para colocar aí, logo, marca bonita da Medeiros Arquitetura, rapaz, mas se você pensa em fazer seu projeto de construção, de reforma, não importa qual seja a finalidade, conte aí com a Raizunara, toda a equipe da Medeiros Arquitetura, para desenvolver aí o seu projeto e a gente sempre brinca, né, Raizunara, que quer economizar, contrate um arquiteto. Às vezes a gente pensa que é um custo a mais, mas não faz sentido, né? Às vezes não, sempre é muito mais caro a gente derrubar o que fez para construir de novo ou terminar uma obra que ela não cumpre sua utilidade, né? Mas, enfim, por que arquitetura? Como foi que surgiu o sonho da arquitetura? Eu acredito que até em um programa lá no início, a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas já que a gente está aqui nessa roda de conversa feminina, falando o que trouxe essas mulheres, o que trouxeram essas mulheres para o mercado imobiliário, por que a arquitetura? Quando foi que despertou, que instalou, né? Foi naqueles... A gente faz, quando está terminando o ensino médio, um teste, como é o nome? Teste vocacional, né? Foi só o teste vocacional ou não? Você acredita que já tinha essa expertise aí para o negócio? Então, Dico, primeiramente, boa tarde, né? Então, iniciou com a ideia de gostar de desenho, né? Gostar de desenhar, só que depois eu vi que, na verdade, o desenho não é nada perto, gostar de desenho não é nada perto do que a arquitetura representa, né? Do que ela é. Mas, na minha infância, eu gostava muito de desenhar, de jogos voltados à construção, tem jogos de computador, também tem jogos físicos, né? E aí, eu sempre achei muito interessante essa área aí, questão muito, assim, de reforma. Eu sempre achei muito bonito, interessante você pegar algo velho e transformar em algo novo, não necessariamente da construção do zero em si, mas você pegar algo e modificar aquilo que não tinha função ou que era visto como algo feio, se tornar algo bonito, algo com função, algo que alguém se sinta bem estar ali dentro, né? Então, nada melhor do que você entrar em um ambiente e se sentir bem, se sentir bem, se sentir confortável, o ambiente realmente cumprir a sua função. Então, eu sempre achei isso muito interessante. Então, desde o meu ensino médio, eu já fui pensando em arquitetura, em interiores, assim, como a Roseli, né? Hoje, eu sou formada em arquitetura, mas eu tenho uma pós em arquitetura de interiores. Então, sempre foi um nicho que eu gostei bastante. E a arquitetura não é só isso, né? A arquitetura também envolve urbanismo, envolve pessoas, envolve o ir e vir, praças. Então, é um leque gigantesco que envolve toda a comunidade. Perfeito. E aqui, agora, também conversar com a Juliana. Juliana, que é a mais novinha, né? Daqui da turma. Juliana, que também é da equipe feminina lá da Rico. Fala um pouquinho, Juliana. Você desenvolveu outras atividades também, né? Como foi que você chegou na Rico e o que foi que despertou? Foi ver a Lalesca ganhar dinheiro? O que despertou você a querer ser consultora também? Como foi a sua história? Boa tarde, Diego. Boa tarde. Então, eu passei dois anos, né? Justamente na Rico, na parte interna, administrativa, né? De contratos. E eu pude acompanhar bem de perto, desenrolar o desenvolvimento, né? Dos meus colegas, né? Juntamente, acompanhei basicamente todas elas, né? E os outros, o resto da equipe. E isso acabou me enchendo os olhos, né? E também querendo me desafiar e ingressar junto com eles. Perfeito. Inclusive, a gente acabou de falar aqui, a equipe da Rico, a feminina não está completa, né? Tem a Deiziane, que também está na fase final de estágio. A Deiziane não pôde estar conosco hoje. E aqui, recém-chegada também, a Laila, que trabalha lá exatamente nesse espaço, que antes era ocupado pela Juliana. Então, um abraço aí para a Deiziane, um abraço para a Laila, para completar esse time que antigamente só tinha homem. E agora tem mais mulher do que homem, né? Agora já não se mandava em nada, agora aqui não manda mais mesmo. E a gente tem conversado muito aqui sobre exatamente a importância que a mulher tem em todos os mercados. E esse papel realmente é muito importante que ela tem ocupado no mercado imobiliário, né? A mulher tem ocupado vários espaços de forma bem transparente, honesta, realmente merecem. eu costumo dizer até que para a grande maioria das coisas faz muito melhor do que o homem, né? E vocês não estão na rico à toa, né? Mas assim, é um espaço muito importante que vem ocupando. Mas eu queria saber de vocês agora e também da Raizunara quando a gente fala desse espaço de arquitetura, de urbanismo, né? Vocês ainda sentem, começando pela Lalesca, que o mercado imobiliário, quando a gente fala dessa parte especificamente, né? de consultores e consultoras e lá ainda é um mercado predominantemente masculino. Como é que você tem visto aí o papel da mulher nesse meio? Eu achava bem mais, assim, quando eu entrei. De um tempo para cá, eu estou vendo muita mulher no mercado imobiliário. Não sei também se porque eu não tinha muito contato e eu não consegui visualizar tantas mulheres. Mas para ter uma noção, quando eu entrei na Rico, era somente Juliana na administração e eu como consultora. E hoje, somos em cinco lá na imobiliária, né? Nós três aqui, Laila e ainda tem a Amanda também, que faz parte do time. Então, assim, é um mercado que ele está crescendo, que está garantindo, assim, cada vez mais a possibilidade da mulher ingressar nele. Perfeito. Juliana, a sua experiência também é a mesma? Você acha que tem, a mulher tem ocupado esse espaço? A sua visão antes era que era realmente muito masculino, não é? Qual a sua óptica de visão a respeito disso? Juntamente com a Lalesca, concordo. Realmente, há dois anos, como eu já falei anteriormente, era só eu de mulher lá na Rico e hoje temos mais mulheres. É. inclusive, a gente teve aqui um programa, a Natália, mandou até um forte abraço aí para a Natália Borges, que é uma consultora, uma consultora que tem ganhado realmente muita visibilidade no mercado e assim como outras. Em Maceió, é um mercado que tem muitas mulheres, muitas pessoas, assim, com ótimas, muito bem posicionadas, assim a gente pode falar, mas realmente é um mercado que a mulher tem ocupado bastante. e assim, Roseli, você que está chegando agora, não sei também qual é a sua visão, se você tinha uma visão que era muito, um mercado muito masculino, muitos homens, poucas mulheres, e eu queria saber de você, na sua visão, quais os principais desafios que você enxerga para a mulher nesse mercado, né, imobiliário, sobretudo falando um pouco nessa posição, né, de consultora imobiliária. Bem, desde que eu entrei na RICO, eu tenho participado de vários eventos, né, a gente sempre tem que buscar conhecimentos, atualização, e eu percebo hoje essa mistura, né, nos eventos que nós frequentamos, a gente vê bastante homens e mulheres. Eu entendo que, há uns dois anos atrás, mais ou menos, realmente era voltado mais para homens, até pelo que a gente acompanhava, né, nas redes sociais, a gente via mais homens. Hoje, já podemos ver mulheres, né, relevantes, ingressando aí nessa carreira. Eu acredito que a mulher, ela tem buscado flexibilidade, né, por exemplo, no meu caso, eu tenho dois filhos, e por esse motivo, eu resistia em voltar para o mercado, né, digamos assim, horário comercial. E a profissão consultor de imóveis me dá essa flexibilidade, né, eu posso atender o meu cliente a princípio ali em casa, no meu home office, através de WhatsApp, através de ligação. Posso agendar com ele um horário que eu puder atendê-lo. Então, isso fez com que a mulher, ela procurasse, né, essa possibilidade aí, que eu acho que a maioria tem que se desdobrar aí para ser dona de casa, mãe e empreendedora. E assim, os desafios, assim como, como para a mulher, eu acredito que é, é igual, assim, homem e mulher. Realmente é algo desafiador, porque você está lidando com o sonho das pessoas. Você não está vendendo simplesmente uma roupa, não é um calçado. A casa própria é o sonho do brasileiro, né, então, a gente tem que ter muita, muito jogo de cintura, muita ética, muito cuidado. Para mim, esse é o mais desafiador, porque a pessoa está investindo tudo ali, muitas vezes, em um sonho. E a gente tem que estar ali, ciente disso, como se fossem nós mesmos quem estivesse adquirindo aquele imóvel. Perfeito. Pessoal, eu vou precisar dar um break agora, chamar o intervalo para apresentar um pouquinho aí dos nossos patrocinadores, mas a gente volta ainda, vai conversar aqui com a Raiz Onara um pouquinho mais sobre esse tema, semana, né, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, e a gente volta já, já, aqui, diretamente dos estúdios da TV Ops, depois dos comerciais. Há seis anos, a Lares Consultoria atua como correspondente bancário da Caixa Econômica Federal. Já realizamos milhares de operações de crédito e de atendimento. Hoje, a sociedade de Arapiraca e região não precisa mais se deslocar a uma agência para realizar serviços bancários, que antes eram considerados de alta burocracia. Na Lares, você é atendido com agilidade, conforto e segurança. Contamos com uma equipe totalmente treinada, capacitada e extremamente atenciosa, pronta para te atender. Além de uma estrutura confortável, acessível e climatizada, sem filas e sem demoras. Contamos com um leque de serviço, como empréstimo consignado, abertura de conta, cartão de crédito, financiamento habitacional, consórcio, seguro, capitalização, dentre outros. E para quem deseja o crédito habitacional, vale salientar que temos parcerias com diversos profissionais do mercado imobiliário. Aprovamos o crédito e prestamos uma consultoria gratuita, indicando os melhores profissionais, como imobiliárias, corretores de imóveis e construtoras parceiras. prezamos pela transparência, honestidade, respeito e confiança. Estamos diariamente atendendo os nossos clientes na missão de contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável da sociedade, intermediando o acesso às operações de crédito. Aqui temos a linha de crédito que você precisa. Pensou em casa? Pensou em lares? Pensou em casa? 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 Música Olá, sou o Wagner da Arte Conceito Estou aqui para mostrar mais um sonho realizado Vem comigo! Música E aí, gostaram? Esse é apenas um dos nossos projetos Venha conosco realizar as funções Junto com a Arte Conceito Música Música Pessoal, voltamos diretamente dos estúdios da TV Ops Lembrando mais uma vez, se você quiser assistir todos os programas que nós gravamos É só acessar a nossa página no Youtube Vai lá, TV Ops, lá no Youtube Procura por Programa Mundo Imobiliário Tem muito conteúdo bacana Principalmente para você que é um agente direto do mercado imobiliário Ou se você quer comprar, vender, construir o seu imóvel Muita informação relevante que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante E lembrando, todas as segundas-feiras, às 15h30, ao vivo aqui, diretamente da TV Ops Para você que é um assinante da TV Ops e também você pode assistir ao vivo diretamente pelo Youtube Vamos mandar mais uma vez aqui abraços para os nossos patrocinadores Vocês acabaram de assistir aí o comercial da Arte Conceito A Arte Conceito hoje é uma das principais empresas de esquadrias e vidros do nosso estado Então, se você está reformando, construindo Não deixe de fazer um orçamento com a Arte Conceito Vai lá no Instagram, você vai encontrar facilmente Arte Conceito Uma equipe pronta para te atender E com um preço que eu tenho certeza que vai agradar muito você Então, não deixe de fazer um orçamento com a equipe da Arte Conceito Se você está construindo ou reformando Um forte abraço também Um grande abraço para toda a equipe da Lares Um abraço para a minha amiga Catiana Que está sempre aqui também conosco no Programa Mundo Imobiliário Trazendo informação sobre financiamento, financiamento bancário Então, você que está querendo comprar o seu imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal Pensou em casa, pensou em Lares correspondente bancário Então, voltamos aqui aos estúdios Hoje nós estamos com um público super feminino Em comemoração, principalmente Mas o nosso público sempre é É tanto, né, Raizonara? Que é Raizonara, nossa arquiteta Tem a nossa correspondente, que é a Catiana E eu Então, um público sempre muito, muito mais feminino E falando um pouco sobre Essa participação feminina No mercado imobiliário Sobretudo nos últimos anos Como a mulher tem ocupado de forma muito veemente esse espaço Conquistado, graças a Deus E ao trabalho delas, muito sucesso Nós aqui no bloco anterior Estávamos falando um pouquinho sobre A experiência de vocês O que trouxe vocês Para o mercado imobiliário A Raizonara também pôde falar um pouquinho sobre Essa experiência com Com a arquitetura Que a princípio começou com o desenho Mas acabou descobrindo novos universos E eu queria saber um pouquinho Sobre essa parte Raizonara da arquitetura Eu acredito que já é um ambiente diferente, né? A gente estava falando aqui Num bloco anterior Que antigamente A posição de consultor imobiliário Consultora Ela era predominantemente masculina Mas o que a gente observa Muitas vezes na arquitetura Ao contrário E talvez esteja até acontecendo o contrário Literalmente, né? Antigamente você via a arquitetura Como uma profissão muito Ocupada pelo espaço feminino Mas hoje você vê o espaço masculino também Ganhando muita presença Como funciona Essa história na arquitetura Raizonara? Quanto tempo? Você já tem bastante tempo De formada? Como era a sua expectativa antes? Como é hoje no mercado? Então, Diego Assim, com relação a Mulheres e homens do mercado, né? Antes, lá bem antes Realmente eram mais homens Porque mexiam mais com a questão da construção E hoje no mercado da arquitetura Nós temos muitas mulheres E muitos homens também Mas no ramo da construção em si Da obra A pré-dominância ainda é masculina Então, eu acredito que muitas vezes As pessoas às vezes têm Uma certa resistência Um certo receio Por a mulher estar dentro da obra Então, a mulher está ali Com pedreiros Com serventos E tudo mais Mas hoje é algo bem mais tranquilo Então, as mulheres Sabem lidar muito bem Com isso, né? Inclusive, com esse nicho Que a arquitetura tem De design de interiores Eu acredito que as mulheres Eu acredito que as mulheres Se identificam mais Gostam mais de Questões de casa De cores De design De decoração Então, as mulheres aí Eu acredito que Abraçam mais Esse nicho, né? Não Que os homens também não gostem Muitos homens Terminam se inserindo Aí nessa parte Mas por a mulher ser Realmente dona de casa Dona do lar Eu acredito que Tenha essa experiência E conhece melhor a casa No caso Para projetarmos Uma cozinha Uma sala de estar Então, a mulher tem Essa vivência na cozinha, né? Tem essa vivência De cozinhar De saber como funciona E aí Termina se identificando mais Do que alguns homens Isso é interessante E O papo é bom, tá vendo? Não precisa ficar nervosa Tá vendo? As meninas Mas o papo é bom E o tempo já deu Na verdade, já passou Tá vendo? A gente vai precisar Trazer as meninas aqui Outras vezes Se preparem Para conversar Sobre outras coisas E dessa vez A gente traz também Você falou aí Você citou a Amanda Realmente mandar um abraço Para a Amanda Então, literalmente Lá na imobiliária A presença feminina Sobrepôs Em muita presença masculina Mas, pessoal É isso Essa semana Como eu falei Semana do Dia Internacional Da Mulher Então, mais uma vez Parabéns a todas as mulheres Em especial Todas aquelas Que fazem parte Diretamente Da construção Do mercado imobiliário Da nossa cidade E o programa Mundo Imobiliário Volta já já Depois dos comerciais E a gente vai conversar Um pouco aqui Com a nossa arquiteta Raizunara Falar um pouquinho Hoje sobre projetos De cozinha Então, se você Quer ter ideias Para melhorar a sua cozinha Se você está construindo Sua casa E quer ter algumas ideias E a gente sempre fala Raizunara Tentar ideias Com ótimo custo-benefício Então, não sai daí Que o programa Volta já já Depois dos comerciais Você terá a oportunidade De conhecer Um empreendimento Que é referência Em qualidade Lugar completo Com mais de 28 Equipamentos de lazer Toda tranquilidade Segurança E contato com a natureza Que você e sua família Precisam São lotes A partir de 400 metros quadrados E com uma condição especial De financiamento Direto com a construtora Além de parcelas A partir de 998 reais Sem juros É uma excelente opção Para morar ou investir Venha você também Fazer parte da família Ouro Verde Construtora Ouro Verde A marca é a garantia É uma instrução E aí Ouro Verde Energia é o que te impulsiona, move, faz avançar. É vida dentro e fora. É o despertar numa manhã para o que te acontece. É a força que te faz realizar. Energia é o dia a dia. É vitalidade e a gente precisa dela. É a luz que te ajuda a enxergar, entender de onde está vindo a sua energia. E escolher a que você quer levar e compartilhar com os outros é consciência. Quando você escolhe uma fonte de energia limpa, você transforma o mundo. Você decide ser consciente. Usar a luz solar como uma fonte renovável para a geração de eletricidade na sua casa ou empresa é pensar no futuro. É mudar o seu futuro. É ser mais sustentável e pensar econômico. A AP Solar, empresa alagoana, líder no mercado e com forte atuação no Nordeste, oferece soluções em geração de energia solar fotovoltaica. Já pensou em mudar o futuro da sua casa ou empresa? Seja consciente. Seja AP Solar. AP Solar. A energia do presente para um futuro melhor. Tem uma novidade para vocês que sonham em ter um cabelo liso e hidratado. Esse é o Botox Vintage Hair da Hair Stratus. Um produto que vai realinhar os fios do seu cabelo e tratar como nenhum outro. Além disso, tem mais uma novidade. A Hair Stratus lançou a linha Vintage Finish para você que quer manter o seu cabelo mais lisos e sedoses. Olha essa embalagem que linda, sem falar do cheiro. É incrível. Como vocês podem ver, meu cabelo está com brilho, muito mais macio e com efeito liso e imediato. Qualidade de salão para você cuidar dos seus cabelos em casa. A Equitudo Hair Stratus feita para você. A Equitudo Hair Stratus feita para você cuidar dos seus cabelos em casa. A Equitudo Hair Stratus feita para você cuidar dos seus cabelos em casa. A Equitudo Hair Stratus feita para você cuidar dos seus cabelos em casa. Pessoal, e voltamos com o programa Mundo Imobiliário. Lembrando sempre a você, todas as segundas, às 15h30, diretamente dos estúdios da TV Ops em Arapiraca. O programa Mundo Imobiliário que já tem aí um ano praticamente no ar, trazendo informação relevante para você que quer construir, reformar, alugar ou conhecer um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, sobretudo da nossa cidade aqui de Arapiraca. Trazendo temas importantes e não é diferente agora. No quadro anterior nós tivemos aqui a presença de toda a equipe da Rico, equipe feminina, nessa semana que traz o Dia Internacional da Mulher. E agora vamos conversar com a nossa arquiteta de plantão, nossa arquiteta oficial, Raiz Onara, da Medeiros Arquitetura, para falar um pouquinho, Raiz, sobre cozinha. Então o tema hoje é cozinha. Eu sei que você já trouxe algum material também com algumas sugestões para a gente falar. Cozinha é sempre um item da casa que é muito questionado, a cliente gosta de participar mais do que outros ambientes. Como é que funciona? É sim, Diego. Eu resolvi trazer um pouco falando sobre cozinha, porque as clientes sempre, desde o pensamento arquitetônico ali da casa, elas sempre estão pensando nas cozinhas. Inclusive, às vezes acontece muito comigo de você projetar a sua casa e pensar, não, os móveis da casa completa eu não farei agora, mas o da cozinha eu vou pensar direitinho, vou querer fazer um projeto para realmente seguir ali aquele projeto e ter a melhor função do ambiente. É interessante isso que você falou, né? A gente quando vai construir, a gente tem que lembrar que não é só a obra de construção, mas que depois vem todo aquele projeto de ambientação dos móveis. E realmente, quando você tem que dar prioridade sobre móveis, você acaba precisando dar prioridade à cozinha. Primeiro porque talvez dos ambientes da casa é um dos que tem maior utilização, né? Cozinha, quarto, mas é na cozinha que você faz as refeições, que você prepara as refeições, você tem os utensílios domésticos, você tem os eletrodomésticos, então acaba exigindo um cuidado maior na hora desse planejamento, né? Entender um pouquinho da vida do cliente, do cotidiano do cliente, da finalidade do ambiente, faz a diferença na hora de projetar esse ambiente que é a cozinha? Com certeza, Diego, é fundamental, né? E como você falou, a cozinha tem diversos itens, né? Que precisa ser colocado na cozinha e que você usa diariamente, né? Não são coisas que você usa esporadicamente. E muitas pessoas gostam de receber também, né? Receber familiares, parentes ali na cozinha para fazer uma refeição. Então, esse ambiente tem que ser pensado de acordo com a função realmente daquela família, né? Então, quem utiliza a cozinha diariamente é que sabe o que funciona melhor para ele ou para ela, né? O que funciona e o que não funciona. Então, aí a gente toma um cuidado maior no planejamento da cozinha, termina tendo esse cuidado, né? Maior, pensando melhor do que em outros ambientes da casa. Perfeito. E hoje, quais foram as dicas que você trouxe aqui para a gente apresentar para o pessoal que está em casa assistindo a respeito desse ambiente? O que é que tem de novidade aqui? Então, Diego, eu queria falar um pouquinho sobre os estilos, né? Então, existem vários estilos de cozinha, como de diversos ambientes. E aí, às vezes, o cliente, ele fica no impasse, no que ele realmente gosta, no que ele não gosta. Então, como nós temos diversos estilos, às vezes nós gostamos de um item, de um estilo e queremos agregar outro estilo e termina o ambiente não conversando, não ficando legal ali no final. Então, é interessante que o cliente entenda, além do que ele gosta, né? O estilo que é aquele ambiente, para a gente conseguir chegar no melhor ambiente possível. Quando você fala estilo, você fala porque, obviamente, você desenvolve o projeto de uma casa e cada estilo tem que coordenar com outro, né? Não dá para fazer uma casa toda, por exemplo, com padrão industrial e aí, quando você vai para a cozinha, você trazer algo que não é industrial, né? Então, por mais que o cliente, ele tenha necessidades específicas de uso, né? De móveis, de conforto, mas ele precisa conversar com a casa. É como eu falo, eu trabalhei muito tempo no segmento de moda, né? Então, assim, não dá para você vestir uma blusa que não coordene com o calçado, com a bermuda e, principalmente, com o ambiente que você vai com aquela roupa. Então, com a casa funciona mais ou menos assim. Funciona assim também, Diego. E, assim, aquele ambiente, ele diz muito sobre você, né? Sobre quem está usando, quem é o dono daquele ambiente. Então, você conseguir identificar o estilo que você quer, você consegue aí fazer a melhor opção possível, né? No ambiente. Perfeito. Aqui a gente já trouxe para a tela, a produção já colocou na tela uma cozinha que, por sinal, linda, belíssima, com um estilo que eu, particularmente, sou apaixonado. Inclusive, foi o que eu escolhi para a minha casa, né? Ali a gente tem uma ilha. Mas essa tendência toda que você está vendo aí em casa. Raizonara, que estilo é esse? Que padrão é esse de arquitetura? Então, Diego, esse aí é um estilo mais industrial, né? Um estilo muito utilizado recentemente, muito moderno. Então, nós temos cores claras, mas também cores escuras, né? Usando aí na cozinha. Nós temos elementos de metal, o metal preto, né? E nós temos também esse aspecto inacabado do ambiente, né? Como ali a parede de tijolinho, na lateral. Que traz um requinte, né? Traz um conforto e um requinte incrível, assim, nesse ambiente, né? Além da... Ali atrás, nós temos a parede de cimento queimado, remetendo a isso realmente mais inacabado. Então, assim, é um ambiente que se conversa totalmente ali dentro. Às vezes, nós gostamos de um item, mas se nós colocarmos uma peça ali clássica, provençal, então vai destoar totalmente desse ambiente. Perfeito. Eu queria até chamar a atenção, queria... A produção voltou a câmera aqui para mim. Olha, olha esse projeto, tá? E eu volto a falar no bloco anterior, nós comentamos isso. Programa a programa, nós estamos comentando isso. Muitas vezes você vai começar o projeto para construir a sua casa, o projeto para reformar a sua casa, e às vezes a gente evita investimentos, que a gente precisa separar muito bem o que é um investimento do que é um custo. E a gente aporta valores gigantescos de dinheiro, eu não sei quanto você precisa para, às vezes, reformar ou construir, mas eu estou falando aqui de alguns mil reais. E a gente economiza na hora de planejar isso. E para tudo na nossa vida, a gente precisa entender que o planejamento, ele vem antes da execução. E aí surge a importância crucial, indispensável, de um profissional da área de arquitetura e urbanismo, design interior. Então, a gente acabou de apresentar aqui, eu queria que agora a produção pudesse colocar novamente aquele projeto belíssimo dessa cozinha, que a Raizonara trouxe. E às vezes a gente deixa de planejar para executar. Raizonara, muitas vezes a gente pensa que vai gastar uma fortuna com um projeto desse. Quando, na verdade, de forma muito bem planejada, o cliente pode desenvolver um ambiente como esse, economizando bastante, né? Com certeza, né, Diego? Então, quando nós sabemos o que queremos, como vai ficar, então nós seguimos ali naquela direção e podemos economizar o máximo que conseguimos. A partir do momento que a gente começa a construir um ambiente sem nenhum planejamento, sem nenhuma expectativa final de como vai ficar, a chance de dar errado e você ter que refazer, né? Esse ambiente é muito alta. Então, nisso aí você perde muito dinheiro, dinheiro em nada, né? Vamos dizer assim. No principal, você acaba executando um projeto que não atende aos seus anseios, né? Ao seu desejo de ter um ambiente bonito, moderno, confortável, útil. E um detalhe que a gente chama aqui, eu queria também chamar a atenção para isso, é muitas vezes você pode executar, né, Raizonara, esse projeto, desenho, e, obviamente, você vai faseando a execução de modo que você está construindo o seu lar, a sua casa. Então, se você não dispõe naquele momento do recurso para fazer a execução 100%, mas você é em contato com o seu arquiteto, você pode fasear essa obra de modo que você, dentro de um prazo de um ano, de um ano e meio, você possa acabar um projeto como esse e ter realmente ele dentro das suas expectativas. Você trouxe outros ambientes aqui de cozinha, volta a falar esse ambiente que a gente acabou de ver, se você gostou, anota aí na hora de contratar a Raizonara e a Medeiros Arquitetura, já chama a atenção, olha, gostei daquele ambiente industrial, né, que você colocou lá no programa, e realmente é o tipo de ambientação que está muito em alta, né, vários imóveis de alto padrão que a gente tem visitado, tem sido feito com esse tipo de temática, né, industrial, moderna, confortável, clean, como você falou, e, mas, tem outras opções aqui que você trouxe para nós hoje. Esse, né, Diego, é um estilo totalmente diferente do anterior, né, esse é o estilo mais clássico, é um estilo provençal. Então, nessa cozinha aí, nós temos já puxadores, que na outra nós não tínhamos, nós temos alguns tipos de puxadores, nós temos o vidro reflecto ali em cima, uma borda na porta, cores mais neutras, mais clássicas, né, que remetem aí a ambientes limpos, ambientes clássicos, de fato. Então, essa é mais uma opção, né, que nós temos, e vários clientes gostam bastante desse tipo de cozinha. Tem sido, é um estilo clássico, mas está sendo atual novamente, né, esse estilo. Perfeito. Então, é um estilo provençal, né, clássico. Lembrando que é o que a gente falou lá no início, pode segurar a produção, pode segurar essa imagem aí, mas é como nós falamos lá no início, né, se você, você não só pode fazer a cozinha e esquecer dos outros ambientes. Então, no primeiro exemplo, a gente trouxe uma cozinha mais industrial, e obviamente que aquele estilo industrial, ele tem que coordenar com o restante da casa, né. Do mesmo modo aqui, a gente tem um estilo provençal, um estilo clássico também belíssimo. E eu chamo a atenção, você que está aí assistindo agora, e mais uma vez, eu não vou cansar aqui de reforçar a importância de um profissional da área de arquitetura no planejamento da sua casa. Veja só, é um ambiente que aparentemente é um ambiente compacto, na verdade ele é um ambiente bem compacto, né, mas a importância do arquiteto de planejar a posição de cada eletrodoméstico. Então, ali você vê que tem uma geladeira, inclusive uma side by side, possivelmente, né. Você tem ali um forno, você tem um micro-ondas, aí utilizou aquelas prateleiras na parte mais superior ali, para colocar uma parte de ambientação, umas plantas, alguma coisa. Usa o lugar para colocar ali, aparentemente, uma cristaleira. Então, o arquiteto, ele vai exatamente pensar cada detalhe do seu ambiente, de modo, além de trazer conforto, utilidade, você trazer o benefício de atender tudo que você precisa no ambiente, né. Então, fica claro aí, nítido, que é uma cozinha compacta, mas que consegue comportar todos os eletroeletrônicos, consegue comportar os utensílios da cozinha, enfim, é um detalhe importante. Me diz uma coisa, Raizunara, sobre esses imóveis, né. Como você falou, está em alta, realmente, eu tenho visitado alguns imóveis mais modernos, mais novos, que eu tenho observado esse estilo provençal. Esse tipo de imóvel aí, basicamente, a gente vai conseguir, na grande maioria, encontrar ele sob medida, né. Teria que ser um contrato sob medida, é difícil encontrar alguma coisa mais pronta nesse estilo, né. Então, Diego, é mais difícil, sim, encontrar algo mais pronto nesse estilo, mas eu diria que, independente de ser pronto ou não, né, se você tem condições de fazer o seu ambiente planejado, ele é o ideal. Por quê? Porque nós temos eletrodomésticos, né. Então, hoje em dia, nós temos eletrodomésticos cada vez mais embutidos. Então, nós temos fornos embutidos, nós temos micro-ondas de embutir, nós temos até máquina de lavar louças, hoje em dia, embutido, né. Então, o planejado, ele atende isso facilmente, ele resolve o seu projeto facilmente. Então, nós temos essa vantagem. Inclusive, chamar aqui a atenção, a gente vai ter um programa que vai trazer o pessoal da BCM. Isso, BCM. para falar um pouco aqui, exatamente, sobre ambientes projetados, né, móveis projetados. Então, fica ligado aí nos nossos programas, que, como eu sempre falo, o nosso objetivo é trazer aqui conteúdo importante, que efetivamente vai te ajudar na hora de você desenvolver o seu projeto imobiliário. E, às vezes, Diego, nós temos essa visão, como arquiteto, né, que o arquiteto é caro, não é investimento caro, né, nós temos essa visão com os móveis planejados também. Mas, se pararmos para pensar, né, a função que nós conseguimos dar para aquele ambiente, quando ele é planejado, com o móvel planejado. Então, aquele armário no local, aquele forno que eu comprei. Então, hoje nós temos geladeiras de todos os tamanhos, fornos de todos os tamanhos, né. Então, quando nós fazemos o nosso móvel planejado, nós conseguimos encaixar, adequar, usar melhor os espaços também. Então, é algo que vale muito a pena você pensar, você fazer uma cotação e, realmente, utilizar da melhor forma o seu ambiente. Perfeito. Ainda tem outra proposta. É uma terceira e última proposta que a gente tem aqui. Então, para você que está assistindo, só recapitulando aqui. A gente, lá na primeira proposta, apresentou uma cozinha mais no ambiente com a temática industrial. Essa segunda que vocês acabaram de ver, essa aí, a produção acabou de colocar, essa é uma temática mais industrial. A próxima é um ambiente mais clássico, provincial. E essa terceira aí, Raizona, qual a proposta dela? Essa é a minimalista, né, que também está muito em alta. Então, são cozinhas de uma cor só, cozinhas sem puxadores, limpas, com bancadas clean, com muita iluminação também. Nós podemos usar e abusar da iluminação nos nossos móveis de cozinha, né? E facilita muito, Diego, para a gente cortar uma verdura, preparar uma refeição. Então, aquela iluminação posicionada ali abaixo do meu armário vai fazer toda a diferença na hora que eu for usar no meu dia a dia, né? Então, esse é outro estilo, que está muito em alta também, é muito bonito, muito usado. E que, como foi falado anteriormente, né, precisa casar com o restante do ambiente e o restante da casa. Perfeito. Inclusive, pode deixar aí, produção, a imagem. Vou aproveitar aqui para fazer um merchan de três atracinadores em uma única imagem. Então, você destacou, e a gente tem falado em vários programas sobre a importância da iluminação, né? Então, como está em alta essa questão dos LEDs e você realmente... A iluminação faz toda a diferença no ambiente, né? E você, óbvio, que está pensando em iluminação. O segredo é iluminar a LED. A iluminar fica ali em frente à Carajás, aqui em Arapiraca. Então, o menor preço da cidade. Eu queria desafiar você, que está assistindo o programa Mundo Imobiliário, você que é construtor, você que está construindo ou reformando. Veja só. Faça o seu orçamento. E o desafio você é levar o seu orçamento na luminária e pode escrever o que eu estou lhe falando aí. O pessoal lá vai cobrir. Você vai ter, sem dúvida, o menor preço da cidade. Então, entre em contato lá com a luminária que fica ali em frente à Carajás. Pensou em iluminação? Pensou em luminária, tá? E aproveitando também, voltando lá para a imagem em produção. Aquela imagem... Isso. E aí a gente tem outro detalhe. Olha que bancada aí, essa central. Isso aí é um granito, é um mármore, é um quartzo? Agradeço que seja um quartzo. Um quartzo. Lembrando, obviamente, que você pode usar outros tipos de pedra, mas pensou em pedra, pensou a pedra. Então, você que está, mais uma vez, construindo, reformando, não importa. Sempre que você for fazer sua cotação aí de bancada, seja ela cozinha, banheiro, pensou em mármore, granito, quartzo, tudo que tem de mais moderno no mercado com a melhor qualidade, a pedra. Então, entra lá no Instagram, arroba a pedra, faça o seu orçamento gratuito, está aparecendo na sua tela, a pedra Alagoas, do mesmo jeito que a luminária, eu garanto para você o menor preço, tudo em mármores e granitos. Então, faça agora o seu orçamento, atendendo todo o estado de Alagoas com o menor preço. Para finalizar nosso quadro de merchandising, eu estou aproveitando aqui a imagem da Raiz Onara, a gente tem também, sempre que pensar em pisos e revestimentos, não tem outro, o nome é certo, é Pise Bem, a Pise Bem que fica ali próximo ao Posto Confiança, Hotel Confiança, a Antiga Comercial Lopes, que não é mais ali. Então, Antiga Comercial Lopes tem a Pise Bem, mais uma vez, eu desafio você a fazer o seu orçamento, pisos e revestimentos, Pise Bem. Não tem como esquecer, Pise Bem é o lugar para você comprar e tudo em pisos e revestimentos na cidade de Arapiraca e também em Delmiro Gouveia. Um forte abraço aí para toda a equipe da Pise Bem, para o Marcelo e toda a equipe aí da Pise Bem Arapiraca. Voltando aqui para a imagem, a produção, a última imagem que nós colocamos na tela, então aí, essa aí como a Raizonara colocou, é um projeto mais minimalista e que se destaca aí essa questão de ser um ambiente bem clean, sem puxadores e a gente já teve aqui, inclusive, Raizonara, um programa falando sobre esses ambientes minimalistas e o grande segredo dele é que você consegue com acessórios dar destaque a vários tipos de ambientação nesse ambiente, uma vez que os móveis, o ambiente todo pelas cores, ele acaba sendo bem clean, então fica fácil de você coordenar contra as cores. O menos é mais, o menos é mais. E nós trouxemos aqui cozinhas mais claras, essa aí anterior, mas nada impede que você use também os tons mais fortes, tons diferentes. Hoje em dia, nós temos MDFs azuis, verde, amarelo, vermelho e aí, se você gosta muito de uma cor dessa, quer usar um pouquinho na sua cozinha, também tem essa liberdade para utilizar. Perfeito. Pessoal, e é isso aí, o programa de hoje corrido, mas muita informação bacana, lembrando sempre que essa semana comemoramos o Dia Internacional da Mulher, então queria mais uma vez deixar um grande abraço para as mulheres do nosso programa, Raiz Onar aqui, nossa arquiteta, também a Catiana, nossa correspondente bancária, mas também a todas as mulheres, principalmente as mulheres que fazem parte do mercado imobiliário, mulher que tem ocupado cada vez mais um espaço muito importante em todos os segmentos e obviamente que tem contribuído de forma muito positiva em tudo o que faz. Então, forte abraço para todas as mulheres da nossa cidade e o programa Mundo Imobiliário de hoje fica por aqui, no próximo programa fica ligado, a gente vai ter dica importante sobre direito imobiliário já na próxima segunda. Então, até lá, próxima segunda, às 15h30, nos encontramos aqui ao vivo diretamente da TV Ops, um forte abraço. pound Terra. E aí E aí E aí E aí Obrigado.